Eita! A Império Romano Por fantasia, meu brother Mãozinha pra cima, saltando o Imperador Fundo de Roma! Como é que é? Deus criou o homem O homem criou Nero E Nero criou a dança da manivela E Nero criou o homem criou Jovem e a dança da manivela Calma, calma, calma Jovem e a dança da manivela Jovem e a dança da manivela Saltu-saltu-saltu-saltu Eu me peço, tá pra ela, meu amor Se a dança tá bem velha, meu amor Eu me peço, tá pra ela, meu amor Se a dança tá bem velha, meu amor Seu dia que tá quente, tá frio Tu quente, tá frio Aqui tá quente, tá frio Tu quente, tá frio Pega um beijo velha, pega um joelho velha Pega um coxinho velha, só me dança um pouquinho Pega um beijo velha, pega um pedinho velha Pega um beijo velha, meu amor Se me dá carinho Eu me peço, tá pra ela, meu amor Se a dança tá bem velha, meu amor Eu me peço, tá pra ela, meu amor Se a dança tá bem velha, meu amor Se a dança tá quente, tá frio Tu quente, tá frio Tu quente, tá frio Tu quente, tá frio Pega um beijo velha, pega um joelho velha Pega um coxinho velha, só me dança um pouquinho Pega um coxinho velha, pega um pedinho velha Pega um beijo velha, pega um coxinho velha Se a dança tá rio Eu me peço, tá pra ela, meu amor Eu me peço, tá frio Eu me peço, tá frio Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 ACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Leonardo! 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 E a hora de tanto se esfregar Saia de corpo, baixo de barriguinha de fora Entra na roda e rebola, rebolando sem parar Regera, gera, geração, anos 60 Que faz esse elemento de tanto se esfregar Então requebra, esfrega, requebra, esfrega do combate Ele levanta e acende, acende o fogo da fumade Então requebra, esfrega, requebra, esfrega do combate Ele levanta e acende, acende o fogo da fumade E vai de frente, vem de fundo, esfregando, rebolando até o chão Vai de mudinha, vem de cima, cinturinha, sem deixar cair no chão Vai de frente, vem de fundo, esfregando, rebolando até o chão Vai de mudinha, vem de cima, cinturinha, sem deixar cair no chão Vai de frente, vem de fundo, esfregando, em cima, cinturinha, sem deixar cair no chão Vai de frente, vem de fundo, esfregando, na roda e abrilha Vai de frente, vem de fundo, esfregando, em cima, cinturinha, sem deixar cair no chão Programa Fantasia Prazer imenso estar com você Obrigada E o amor do povo Eu posso ter mais uma de leitura Vamos lá Eu não sei pra onde for Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu nem sei mesmo quem sou Nessa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No matário de um sorriso Aconteça uma paixão E vou achar Um toque do destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonho Pois sei, vou me contar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho No matário de um sorriso Aconteça uma paixão E vou achar E vou achar Um toque do destino Um brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonho Pois sei, vou me contar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor Muito obrigada E esperei só um minutinho E no próximo bloco Vamos ter o nosso luau Mais domingo de manhã Tô com um trato Com um trato na fideira Calça desbotada Não vou dar o nome dela Eu tô no meio É dia de rodeio O sol nem bem nasceu E já me pega no caminho Vou com Deus Nossa Senhora Não sei andar sozinho Chega o rei Já tô pra lá do meio Eu chamo na espécie Programa É, sete meses Sete meses